Pessoal, estou aqui em Brasília, aqui na casa da minha sogra e a importância da gente plantar árvore, né? Aqui tem um pezinho de acerola e uma família de sagui. Todo dia eles vêm almoçar e jantar. Minha sogra põe banana, põe fruta, põe as coisas aqui para eles. Aí todo dia eles vêm, é uma família, tem oito sagui. Tem sagui para todo lado aqui. Eita saguisada. Vocês estão comendo, moçada? Aí a importância de ter árvore no quintal. Aqui a minha sogra tem pé de pitanga, pé de canela, pé de goiaba, pé de pé, coqueiro. Assim, o quintal pequenininho, né? Mas se não tivesse as árvores, tem um filhotinho aqui, esse aqui é filhotinho. Se não tivesse as árvores, não teria os macaquinhos, né? Oi, oi, menininho. Oi. Tudo já é com você? Você quer aparecer aqui no vídeo? Hein? Que ansia? Eu vou postar esse vídeo aqui, criança. Você está fazendo macaquice aí no vídeo. Muito bonitinho. Quando a minha sogra começou a alimentar, era só dois. Pai e a mãe. E já são oito. Um dia tem cedo, pô. Hã? Um dia tem cedo. É, porque produz, né? Bastante. Quer aparecer no vídeo? Ei, menino. Você quer aparecer no vídeo? Aqui em cima tem dois. Ele come na mão da minha sogra. É, tá cheio, badino. Quer banana, não? Quer banana, não, menino? Vem cá, seu malandragem. Quer banana, não? Sim. Uma bananinha. Ele quer pão de queijo. Ah, vocês estão luxentos, né? Tá muito luxento. E vocês, pequenininho? Hã? Você está escondido aí mais o filhotinho? Hein? É muito mico, gente. É mico. Todo lado que você vira a câmera aqui do celular, tem mico. Tem um bebezinho. Um bebezinho parece um grilo. É dois, menino. É dois bebês, né? São dois. É isso. Vou mostrar aqui para vocês o quintal. Não é muito grande, mas tem árvore, tá vendo? Tem pé de pitanga, pé de goiaba, pé de acerola. Ali tem um coqueiro que a gente plantou, tem um pé de pei. E eles vêm todo dia. Vou mostrar para vocês aí. A importância de ter árvore, né? Aqui tem muito pássaro, muito macaquinho. Todo dia, eles vêm fazer a festa aqui. Eu ia te chamar, Rolfo. Você viu tanto o periquito que estava aqui na telha, comendo. O dia hoje, tinha uma festa dos quatro João de Barros, quatro Bentivy. Tinha um passarinho pretinho aí, com... Em cima preto e embaixo amarelo. Acho que era um... Um pinta... Silvo, alguma coisa assim. Você está enchendo o bucho? Você está enchendo o bucho? Vocês estão enchendo o bucho? Você está enchendo o bucho? Isso, tipo esper病. Aqui tem que ver.